Nos programamos para uma enchente de 28 metros, de 29 metros, de 30 metros. Temos programação para isso. São quase 3 mil metros de ponte para toda Manaus em 19 áreas mapeadas. E nós vamos estar em todas essas áreas levando o auxílio à mão amiga da Prefeitura. Nós temos uma perspectiva de cheia, sem precedentes, e isso muito nos preocupa e preocupa também o prefeito de Manaus, Davi Almeida, que nesse evento aqui lança o projeto para dar uma resposta à população com relação às cheias. Temos ali a Feira da Panaí, que nós já tiramos ali do entorno da feira, aquele tablado que já existia, estava com risco de desabamento. E também nós temos a Feira da Manaus Moderna, que é a Feira da Banana, rapidamente atingida por estar quase na mesma altura do rio quando o rio enche.